Pouca diferença Uma coberta de orvalho e outra coberta de amor Da planta se gera flor na solidão do cascaio Criança do amor dos pais no calor do agasalho A criança ganha fago e a flor recebendo orvalho A flor se cria no galho inocente e calma e mansa A planta que não tem flor também não tem esperança Tem a mesma solidão do lar que não tem criança No galho a flor se balança, sente a brisa lhe beijar A casa que tem criança também parece um pomar A flor enfeita a campina e a criança enfeita o lar Uma dança no pomar, outra pula na calçada A mão que corta uma planta deixa uma flor massacrada E a criança é como a flor, não pode ser maltratada A flor no jardim criada é muito mais atraente A criança quando ri toca o coração da gente Eu não sei dizer das duas qual é a mais inocente A flor nasce da semente dos frutos que a planta tem A criança é do amor dos pais que lhe querem bem A flor se cria no galho sem dar trabalho a ninguém A flor mil encantos tem e beleza em todos os perfis A criança é uma estrela das auroras infantis No aconchego dos pais cresce muito mais feliz A flor nos vales sutis brota derramando essência A criança cresce rindo no vigor da inocência Porque não conhece escândalo, crueldade e violência Quem zela a flor tem essência das divinas produções Quem zela uma criança dando amor e instruções Está preparando o mundo pra futuras gerações Quem zelar as plantações terá flor futuramente Quem prepara uma criança também terá mais na frente Uma colheita de pais num país independente Quem zela uma inocente faz o país progredir Quem põe adubo na planta faz uma flor se abrir É muito feliz quem faz uma criança sorrir Deixa a criança sentir da flor a suavidade E a flor encher de essência a vida da humanidade Seja criança, ama a flor e cante de felicidade Tenha ambas liberdade respeitando as vidas suas Cultive as flores dos campos Tire as crianças das ruas A minha flor beija as crianças E sirva a Deus a mão das duas A minha flor é a flor se abençoa as vidas suas A minha flor é a melhor danação E a flor é a melhor danação A minha flor é o que você sabe A minha flor é o que você sabe O que é isso?